A Número Legal Sob a Proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da 16ª Sessão Extraordinária Solicito os vereadores que registrem Suas presenças nos terminais eletrônicos Suspenda a sessão por 20 minutos Reaberto os trabalhos Solicito aos vereadores que registrem A presença pelos terminais eletrônicos Claro, seu presidente É que ele tem umas coisas para falar Pode falar para mim É que ele tem outras tarefas administrativas E tem que achar, né? Provavelmente vai ser ou a doutora Daniela Ou o pessoal É que ele tem outras tarefas É que ele tem outras tarefas Informa aos senhores e diz que o vereador e presidente Dessa edilidade, Fausto Miguel Martelo Solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares No período de 14 a 28 de abril Sendo devidamente deferida pela presença em exercício Informamos que a diretoria executiva de plenário Providenciou a convocação do atual primeiro suplente do PDT O senhor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva Que está presente na sessão E entregou a documentação necessária à posse Convoco ao senhor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva A prestar o compromisso regimental E assinar o termo de posse Muito bom dia a todos os vereadores Bom dia a população da cidade de Guarulhos Prometo cumprir e fazer cumprir as leis E exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade Na defesa da liberdade, da justiça social Da igualdade de direitos Dos demais valores fundamentais do homem E na promoção do bem geral do município E do povo Declaro impostado no cargo de vereador O senhor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva Informamos que se encontra sobre a mesa dos trabalhos Um requerimento de autoria do senhor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva Onde solicita 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares De 19 de abril a 3 de maio de 2022 Face às licenças do vereador Falso Miguel Martelo E do primeiro suplente do PDT Senhor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva A diretoria executiva de plenário convocará o atual segundo suplente do PDT Informo ainda Que através do memorando número 10 barra 22 Enviado pelo gabinete deste que vos fala Devido a minha Assunção como presidente desse poder legislativo Enquanto perdurar a licença Em cumprimento ao disposto no artigo 79 do regimento interno Ocorreu a designação do vereador Gilvan Passos Para atuar na comissão permanente de administração e funcionalismo público Como secretário Encontra sobre a mesa o pedido formulado pelo executivo municipal Solicitando prorrogação de prazo para responder o seguinte requerimento Requerimento número 740 barra 2022 De autoria da vereadora Marcia Tasquete Em votação Os vereadores favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aceita o pedido Comunique-se Encontra sobre a mesa as atos das seguintes sessões 9ª sessão extraordinária de 30 de março de 2022 Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada 10ª sessão extraordinária de 30 de maio de 2022 Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada 11ª sessão extraordinária de 1º de abril de 2022 Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada 12ª sessão extraordinária de 1º de abril de 2022 Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada Agora o Romulo vai falar Com a palavra o vereador Romulo Com a palavra o vereador Romulo Seu presidente É para justificar a ausência do vereador Maurício Brinquinho Que está em Serviço partidário Justificado o vereador Pode ir Está funcionando Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Lomé Para justificar a ausência do vereador Marcelo Seminaldo Por motivos partidários Justificado, vereador Pela ordem, vereador Justificar a falta do vereador Wesley Casaforte Problema de saúde Justificado, vereador Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereadora Janete Petá Eu peço Vou pedir um minuto de silêncio, senhor presidente Então, senhor presidente Nesse momento Nós do PT Estamos Sentindo Pelo falecimento De um militante Do PT De Itaquá Walter Sabe, a gente sabe o nome Apelido E não sabe o nome inteiro Mas Walter O velório Vai ser em Suzano E o Eloy Petá Nos representará Nesse momento Um grande companheiro Aproveito também Para pedir um minuto de silêncio Pela morte Do Dalmo Dallari Jurista Da Comissão de Justiça e Paz Da Arquidiocese de São Paulo Um jurista que lutou Contra a tortura Nesse momento tão importante Em que está se revelando Os métodos de tortura Então, a família Do Dalmo Dallari Os nossos sentimentos E concluo Pedindo um minuto de silêncio Também Pelo Feirante Sérgio Venturini Pai Do professor E presidente Da associação Dos professores Da Unifesp Sérgio Fábio Venturini A família A família Do falecido Sérgio Venturini A família Do Dalmo Dallari E a família Do Walter Daqui Desta casa Legislativa Nós Nos solidarizamos E dizemos Com pesar Que Sempre As pessoas Que falecem Deixam a sua história E cabe a nós Continuarmos Muito obrigado Senhor presidente Pela ordem Vereador Paulo Senhor presidente Eu aproveito O ensejo Desta homenagem Póstuma E peço que estenda-se Essa homenagem Também A senhora Benedita Sampaio da Silva Mãe de um funcionário Nosso Que faleceu Ontem E o enterro Está sendo Exatamente Neste momento Mãe do funcionário Silvio Sampaio da Silva Pela ordem Presidente Pela ordem Presidente Eu queria pedir Estender essa homenagem Também Há três anos Que a minha saudosa mãe Faleceu No dia de hoje Então eu queria pedir Que estendesse Esse Esse um minuto E saudar a presença Do meu irmão E da minha cunhada Que hoje estão aqui No plenário Tá bom? Obrigado presidente Registrado Gostaria também De estender Esse um minuto A uma grande liderança Política Da cidade de Guarulhos Empresário Aqui no Cavalcante Que faleceu No dia 9 de abril Vitimado por um câncer E registrado também Dia 11 de abril Fez quatro anos Que perdi meu pai Também vitimado Por um câncer Então Defiro o pedido De voz da excelência Um minuto de silêncio Obrigado por um câncer Obrigado por um câncer Obrigado por um câncer Obrigado você Obrigado por um câncer Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Jeanette Petá. Se encontra sobre a mesa uma moção de repúdio, que eu gostaria que essa presidência lesse, por favor. Registrado. Peço ao senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, sei que já foi feita a homenagem, mas por falha minha aqui, só para constar aqui na casa, também eu quero esse minuto que foi estender também ao pai da minha assessora Elzinha, que também veio a falecer. Então, meus sentimentos a ela, a toda a família. E desculpa que na hora do minuto de silêncio eu deixei passar batido. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, para a leitura. Moção de apoio e solidariedade pela proteção imediata para o povo Yanomami. E para que o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, determine o cumprimento urgente das medidas administrativas em conformidade com a nota pública expedida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Considerando que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, solidariza-se com as cidadãs e os cidadãos brasileiros, do povo indígena e Anumami, e repudia as agressões que vêm sendo vítimas na terra que tradicionalmente ocupam. já demarcada e homologada, em especial nas regiões de Racoma e Parima, em razão de ilegal e criminoso esbulho possessário praticado por garimpeiros e demais pessoas que contribuem para a efetivização desta invasão, estimada em mais de 20 mil pessoas. Considerando que o artigo 231, a Constituição Federal impõe à União proteger e fazer com que os bens indígenas sejam respeitados, consequentemente, compete a FUNAI, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Saúde e à Presidência da República, adotar com urgência as medidas administrativas indispensáveis para impedir a continuidade das agressões e, considerando... agressões e violências em curso contra os Yanumami, inclusive em cumprimento à determinação da Justiça Federal de Roraima. Considerando que esta ação indiscriminada reflete diretamente nas comunidades indígenas, trazendo em seu bojo diversas doenças que estão matando os povos da floresta. Considerando que os fatos que a Hutucara, a Associação Yanumami e a Imprensa Nacional têm noticiado, revelam indícios de grave omissão da Administração Pública Federal por não ter adotado as medidas administrativas e policiais necessárias para impedir a invasão das terras tradicionalmente ocupadas pelos Yanumami. e de tentativa de homicídio, esbulho, possessório e possível crime de genocídio contra o povo Yanumami. Considerando também que a extração de minérios por garimpeiros na Amazônia é um desastre ecológico, pois destrói os rios, contamina peixes e indígenas com mercúrio e tem impactos irreversíveis, uma vez que não há recuperação possível. Considerando que esta situação viola a Declaração Universal dos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas, de 13 de setembro de 2007. Considerando que esta idealidade sempre primou pela proteção de segmentos vulneráveis e a defesa dos direitos fundamentais e sociais e ao atendimento das demandas dos movimentos sociais, principalmente aos vinculados à defesa dos direitos humanos, neste caso, aos povos indígenas amparados pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988. Por isto, considerando que a dignidade humana é estrutura basilar do Estado Democrático de Direito e não podemos permitir que isto se continue, é que requeiro, após ouvido e aprovado pelo doutor plenário, a inserção na ata dos trabalhos legislativos desta sessão, a presente moção de total apoio e solidariedade pela proteção imediata para o povo Yanomami. E para que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, determine o cumprimento urgente de medidas que façam cessar tal exploração. Requeiro ainda que sejam enviadas cópias ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Senhor Davi Copinawa Yanomami, Presidente da Associação Yanomami, endereço Bela Vista Roraima, e à Câmara Federal, ao Senado Federal, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público Federal de Roraima, ao Comando Militar da Amazônia, Guarulhos, 19 de abril de 2022, Janete Rocha Pietá, vereadora. Presidente, para discutir, senhor presidente. A palavra para discutir, vereadora. Hoje é o dia... Senhor presidente, eu peço silêncio na casa, eu não vou começar antes do silêncio. Respeito. Por favor, senhor retorne, porque hoje é o dia do índio, e todo dia é dia de índio, e nós não podemos nos calar. Frente à violência, e a violência tem nome, e o nome é o ouro das terras Yanomamis. E diz, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem dele vai testemunhar contra vós e devorar vossas carnes em fogo. Hoje é o dia de um povo que estava no Brasil antes do português chegar, antes dos povos africanos chegarem. Em congresso, realizado em Brasília, professor, eu gostaria de dizer que nós aprovamos que toda vez que se tocasse na questão indígena, nós, da comunidade afro-brasileira, também somos considerados parentes. e, por isso, eu quero, nesse momento, protestar. A terra do Brasil é dos povos tradicionais que aqui estavam, que Cabral e os portugueses deliminaram como indígenas. Mas são povos brasileiros que estavam aqui antes dos negros, antes dos portugueses. Portanto, defender os povos indígenas é defender nossos irmãos. E os garimpos têm atacado, matado, estuprado mulheres, crianças, e nós não podemos nos silenciar. Por isso, eu fiz essa moção de repúdio. É lógico que não sei o quanto isso vai repercutir, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso me calar frente a esse genocídio. Eu não posso me calar frente ao extermínio por causa de ouro. Tudo bem que ouro é importante, mas as terras indígenas têm que ser protegidas. E o meu protesto e a minha moção de repúdio é exatamente na defesa não só dos Yanomamis, mas também de todos os indígenas, inclusive aqui em Guarulhos, que tiveram as suas ocas queimadas, inclusive lá no Pico do Jaraguá, que eles lutam contra o quê? Contra a invasão de imobiliárias e senhores que querem tomar as suas terras. Por isso, o dia de hoje não é um dia de dizer vive o índio, apesar de eu estar aqui com uma arte feita por uma indígena que mora em Guarulhos e que tem dupla residência. Ela mora em Guarulhos e visita a sua comunidade. Aqui está. Os saberes indígenas são muito importantes. A nossa mata queimada mata-se também remédios, cultura, saberes do verde. Eu não vim de verde à toa. Eu vim na defesa do meio ambiente, na defesa daqueles que melhor sabem proteger as riquezas da terra, as riquezas dos nossos remédios, das nossas tradições. Por isso, em dia de índio, é um dia de luta e um dia de luto. E eu peço que todos os vereadores façam a sua parte, no sentido de protestar isso. E da nossa legislatura, solicitar aos legisladores federais, quer Câmara, quer Senado, que tomem providências urgentes. Chega de matança e a terra é deles e nós temos que respeitá-lo. E a floresta também. E isso vai influir na nossa vida. Porque terminando com as terras, terminando com as matas, na Amazônia, nós teremos menos água aqui. Porque os rios de água que vêm pelo céu são fruto da riqueza do Brasil. No dia dos donos da terra, eu quero dizer, viva a luta pela terra dos povos indígenas tradicionais. Obrigada, senhor presidente. Item 1. Peço, senhor secretário, para a leitura. Item único. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1117-2022. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, de que trata o inciso décimo do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria à Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Encerrada a votação, considero as comissões. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Janete, seis minutos para justificar. Senhor presidente, vereadores e funcionários públicos, essa primeira votação é uma votação para a ida para as comissões para poder discutir essa questão. Mas, nesse momento, eu não posso calar e dizer que a luta do funcionalismo público por um reajuste salarial digno foi uma luta importante. Dizer também que, ao encaminhar a essa Casa de Lei, o projeto 11.17.2022, esse projeto traz consigo um desrespeito aos funcionários públicos municipais. Funcionários públicos municipais que se dedicam à educação, à saúde, se dedicam também à segurança e à questão social. Mas o GUT, ele tem uma estratégia política de desvalorizar o servidor e terceirizar. Dizer que, nesse momento, eu votei pela deliberação, porque ninguém é contra aumento de salário. Porém, nós temos que ver que, desde 2020, os salários estão congelados. e nós vivemos num tempo onde a inflação atinge dois dígitos, sem falar no acumulado desse período todo. Porque, se nós fizéssemos isso, não seria por volta de 12% que é a inflação, mas seria praticamente uns 22% de acumulado. O servidor é aquele que trabalha a serviço de Guarulhos. E, no entanto, hoje, quanto que é que está o preço de gás? Quanto que está o arroz? Quanto que está o feijão? Sem falar na questão do aluguel, sem falar na questão do transporte. Por isso, eu quero deixar bem claro, a minha votação na deliberação é porque eu não sou contra aumento. Mas queria deixar bem claro que esse projeto, apesar de ter aumentado o VR para mil reais, aumentado a cesta básica, isso não tem acúmulo no valor real de salários. Mas, também, o Gute, que subiu no caminhão para dizer que era a favor dos funcionários, veja o que aconteceu. Em um momento em que a inflação está altíssima. Por isso, eu não poderia deixar de justificar o meu voto, dizendo, na deliberação, votei favorável. Com a palavra, para justificar, seis minutos. Microfone desligado, vereador. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, realmente, para o servidor público, talvez não seja salutar os 2%. Mas temos que ver que houve um acordo coletivo de trabalho, de número 2022, barra 2020, zero, 2023, onde o sindicato e o executivo municipal fizeram este acordo. E sei, porque a gente ouve o servidor público municipal, uns no comento, outros descontente, mas houve um acordo coletivo de trabalho que está. Segundo, eu votei pela deliberação, vou voltar com os 2%, mas eu entendo que teria, por parte nossa, do Poder Legislativo, existir uma emenda contemplando os servidores da Câmara. Porque a gente não pode concordar e ver que a Câmara, num passado, agora, recente, com alguns servidores, olha, a Câmara vai dar 10%. Não, a Câmara não vai dar 10%. A Câmara pretende, lá na frente, fazer um ajuste através de uma nova estrutura, ou seja, uma reestruturação de cargos e salários. Então, não há de se confundir. Reajuste é uma coisa, reestruturação de cargos e salários é outra coisa. São completamente distintos. Mas nem por isso eu vou deixar de votar esses 2%, porque é o que resta ao servidor público municipal. Por que que eu digo que tinha que ter uma emenda, como é de praxe, essa Câmara sempre fez, estendendo, através de uma emenda, desses 2%, independente do que vier à frente, reestruturação ou não, porque tem que consignar em orçamento e suplementar se necessário. Então, vejam bem, os valores a serem colocados nas devidas dotações seriam importantíssimos ao servidor da Câmara. Seria os 2% garantidos, pelo menos, porque eles têm que ser consignados em orçamento, porque toda tem as dotações, no caso da Prefeitura, do Ipref, são colocadas nas devidas dotações, esse reajuste. Consignar aquilo que vai ser necessário para cada dotação, para que se efetue o pagamento desses 2%. Os 2% não é muito? Não. A gente sabe que não é, mas foi acordado junto com o STAP, o Sindicato dos Trabalhadores da Municipalidade. Então, nesse acordo, ficou consignado esses 2%. Mas só que tem que ser consignado da Câmara Municipal. Eu falo mais isso porque a Câmara não vai obter esses 2% se não for consignado em orçamento. Porque reajuste é uma coisa, torna a dizer, reestruturação é uma outra coisa, uma nova estrutura é uma outra coisa, são coisas distintas. mas vamos ficar enfim, com o que resta, com esses 2%. Eu digo isso para que amanhã não venha funcionar e servidores da Câmara dizer, mas por que a Câmara não recebeu os 2% de reajuste? Aí fica essa interrogação, teria que ser consignada em orçamento, por isso que teria que dar o reajuste e se amanhã achar por bem a mesa da casa, a administração da casa em dar, em fazer uma nova estrutura, em fazer uma reestruturação na casa de cargos e salários com as suas devidas atribuições? Isso seria independente do reajuste salarial que ora está sendo dado ao servidor público municipal do município de Guarulhos, exceto a Câmara Municipal. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem presente, para justificar. Com a palavra, vereador Lair Santos para justificar. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara, um bom dia a todos. É vergonhoso essa proposta encaminhada pelo prefeito municipal e querer laurear esses 2%. Os 2% não repõem sequer a inflação desses últimos quatro meses de 2022 e, quiçá, dos últimos dois anos. Uma simples busca pela internet, você encontra a inflação de 2020, de 4,52%, pelo IPCA e de 2021, de 10,96%. só aí nós estamos falando de uma perda de 15%. E não precisa ir muito longe. O município, ele usa o mecanismo ano a ano de atualizar os débitos tributários pelo índice Unidade Fiscal do município de Guarulhos. Basta pegar o índice de atualização desta letra para verificar que a proposta encaminhada pelo prefeito ela é vergonhosa. Vergonhosa. Me parece que é das grandes cidades brasileiras, dentro do Estado de São Paulo, inclusive, é a única cidade que vai dar uma recomposição salarial abaixo de todas as cidades. Eu digo recomposição. Nós não podemos chamar isso aqui de aumento. Quanto que custava o botijão de gás há um ano atrás e quanto que custa hoje? Então, nós não temos que aqui estabelecer méritos para o sindicato quem quer que o seja. Isso aqui é uma derrota. Isso é uma derrota para todos e para este próprio legislativo. A cidade não foi valorizada no que diz respeito a fazer o dever de casa, no que fazer a sua arrecadação tributária como deve fazer, combater os inadimplentes. Nós temos uma dívida ativa, ou seja, valores arrecadados por parte dos inadimplentes que chegam a 5 bilhões de reais e que poderia nos últimos anos ter transformado isso em receita, obrigar aqueles que de fato podem pagar e pagar para fazer vezes do município. Ah, mas é muito difícil falar de imposto. Claro que é, desde a época cristã o nome imposto não é facultativo, você impõe para fazer gerar despesas. Agora, quando você não faz o dever de casa e você não arrecada como deveria arrecadar, procura fazer festival com chapéu alheio, como é o congelamento do IPTU, obviamente que alguém aqui vai pagar a conta. já paga os servidores do município que estão contribuindo previdência a 14%, quando quem é ligado ao regime geral do INSS tem uma tabela progressiva de 7,5% até 14%. Hoje você tem servidor do município ganhando R$ 2.500 pagando 14%, e o mesmo servidor que contribui para o INSS não paga esses 14%, porque a tabela é progressiva conforme reforma da previdência. Mas o prefeito da cidade com o apoio desse legislativo quis elastecer a contribuição de todos para 14%. E agora mais uma vez procura sacrificar a massa de trabalhadores importante para a cidade, os profissionais da saúde, da educação, da limpeza, da higienização, os funcionários da fazenda, de todas as secretarias, muitos dos quais com seus salários abaixo de R$ 3.000 com aumento de 2%. E procura aqui disfarçar com adequações no valor do vale refeição, do vale alimentação. Ora, isso daí, senhoras e senhores, não será computado para fins de cálculos previdenciário. Isso aí vai achatar o valor dos benefícios previdenciários desses trabalhadores. Então, a questão aqui é longa. O debate sobre esse tema é longo e ninguém observa. Eu fui um dos grandes críticos e continuo sendo crítico no regime de transposição que foi feito na cidade de Guarulhos, dando a afã que seria grande vantagem para os trabalhadores. E hoje está evidente. Nos últimos dois anos, os trabalhadores vinculados ao regime do INSS tiveram um reajuste de 16% aproximadamente. Enquanto que os funcionários ligados ao IPREF, os inativos, terão 2%. Só aí, colega Ari, será uma perda de 14%. Então, senhoras e senhores, volto a dizer, o melhor regime de previdência é o regime geral, é o INSS. O sindicato brigou e brigou inutilmente para migrar alguns trabalhadores que não puderam ir de forma amigável para a transposição. E agora estão vendo as perdas. Então, as minhas justificativas de que esses 2% é uma vergonha e não cobre sequer o poder de compra. Não vamos chamar isso de reajuste, que isso, na verdade, é uma esmola. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Nesse momento, eu peço para que a vereadora Karina Soltor assuma os trabalhos que eu vou me azentar por um minuto e fica nesse ato também registrado que será a primeira mulher a acumular duas presidências de duas câmaras municipais. Então, vereadora, parabéns, a senhora representa toda a garra, todo o orgulho que a gente tem do legislativo feminino dessa casa e de toda a política feminina que representa na nossa cidade de Guarulhos. Por favor, assuma os trabalhos. Aplausos. 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 Essa cadeira é pesada, hein? Bom, tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL